Vamos lá gente, agora vamos fazer a segunda bonequinha, tá? A segunda bonequinha você vai cobrir a bolinha do mesmo jeito que eu cobri a primeira boneca, do mesmo jeito. A perninha também, o mesmo medida e o mesmo tamanho que eu fiz a bonequinha número 1, tá? Do vídeo número 1. Então gente, tá aqui adiantado. Como é que a gente vai fazer agora? Agora eu vou pegar aqui um palito, vou dar uma olhadinha no palito. Vou, ó, enfiar tudinho, retinho, pra sair retinho do clavo, né? Deixa eu pegar aqui um isopor pra facilitar. Tá? Vou pegar aqui, ó, passo colinha. Vou enfiar aqui no calcanhar a perninha, tá? E aí com a ferramenta, eu vou alisar direitinho. Pera, deixa eu tirar daqui um instante, porque eu vou ter que botar o sapatinho. Alisa, pra unir o pezinho com o torno com o zelo, né? Direitinho. Então, eu unir, vocês podem passar a agulha se quiser, tá, gente? Tudo direitinho. Ficou dessa forma. Agora nós vamos fazer o outro, a mesma coisa, tá? Vou pegar aqui. Vamos olhar. Vamos enfiar rodando retinho, passar aí retinho do outro lado. Passa a cola. E vamos enfiar retinho aqui. E ajeita direitinho. E vamos unir. Vocês podem molhar na água pra unir, pra não ficar parte nenhuma parecendo a união, tá? Vem, lhe direitinho. Agora nós vamos pegar uma massa preta. Vou abrir. Ó, vai abrindo. Vai partir no meio. Agora eu tô partindo no meio. Eu vou fazer isso aqui, gente, olha. Pera aí. Tirei. Ficou desse jeito. Aí eu vou aqui, ó. Boto aqui embaixo, tá? Trago, ó. Aqui atrás. Trago aqui atrás. E fremo. Ó. Tá vendo? E o resto eu vou ajeitando pra baixo pra cortar o excesso. Com a tesourinha, eu corto o excesso e aliso. Tá vendo? E aí eu ajeito direitinho. Vou pegar aqui uma tirinha. Ó. Ó. E aí ficou, olha. com o sapatinho. Vou botar aqui. Ó. Vamos fazer a mesma coisa com esse aqui, tá, gente? Ó, corto. Se você quiser fazer do mesmo tamanho, você pega a parte que você cortou do outro, coloca em cima. E você vai cortar, ó. Aí vai ficar igualzinho. Ok? Tirou. Vamos remotar esse aqui. Bota certinho, onde você quer que fique. Chega pra trás. Bota o outro lado aqui pra trás. Junta as duas partes. Corta o excesso. Vai tudo pra baixo. Cortar o excesso. Ajeita aqui direitinho. Ajeita aqui direitinho. Então, aí, gente, nós fizemos essa parte aqui, né? Nessa parte aqui. Então, agora nós vamos fazer a parte do vestidinho, tá bom? Eu pego aqui o cone de nove centímetros. Eu pego aqui o cone de nove centímetros. O cone de nove centímetros. pra ela não ficar barriguda, tá vendo? E aí você vai cortar as laterais, pra não ficar a ponta. Você faz o acabamento aqui. E agora nós vamos pegar a massa branca. Vou pegar uma bolinha de massa, tá? Vou colocar aqui e vou fazer um corpinho do mesmo tamanho do cone. Não aumenta mais não, tá, gente? Então, eu vou ajeitar um pouquinho. Então, eu vou pegar a massa branca. Tá vendo? Vou ver desse jeito. Vocês podem alisar com água, se quiser, pra ficar bem lindinho. Tá? Opa, caiu. Peraí, gente. E aí ficou dessa forma, tá? Agora vamos colocar aqui, encaixar direitinho. Ó. Viu? Encaixamos direitinho. E agora nós vamos fazer o vestido, ok? Então, vamos lá. Eu vou fazer o vestido, né, dessa aí, azul. Vou pegar a massa azul. Vou massagear. E vamos abrir a massa. Deixa eu colocar aqui, esse minuto, pra abrir que ela partiu. Só você dobrar que fica tudo tranquilo. Ó, tá vendo? Agora vamos cortar. Agora vamos cortar. Aqui tem uns 25 centímetros. comprimento com 12 de altura. Mas aí vocês medem na bonequinha, tá? Pra dar certo. Então, eu vou levantar aqui e vou ver a medida que eu quero. Eu quero. Vou tirar mais um pedaço. Ó, muito grande. Tá vendo? E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma leve. Ó. Leve mesmo, tá gente? Uma leve franzida. E agora, eu vou colocar aqui na frente. Embaixo do peitinho. Ajeito aqui atrás. Vou cortar o excesso. Ajeito, tá? Ajeito, tá? Vem. agora eu pego essa parte daqui vou abrir a massa novamente vou cortar aqui embaixo e agora eu vou cortar a blusinha vou pegar a gola eu quero ela curtinha, tá vendo? curtinha ó, bem curtinha que eu fiz vou colocar aqui a água pra trás a água a outra parte e coloca as alcinhas agora a gente pega aqui eu vou fazer aqui um acabamentozinho com a esteca pra trás esse azul aqui eu vou fazer um laço pra botar atrás abre a massa aí eu vou cortar as duas pontas do laço mais dois pontos do laço ó agora eu vou cortar o laço corto dois retângulos vou franzir aqui vou franzir aqui aperto vou franzir aqui vou franzir aqui aperto aperto agora eu corto uma tirinha pra fazer o acabamento do laço pra fazer o acabamento do laço atrás já está pronto viu? agora eu pego aqui a massinha abro deixa eu massagear tirar um pedacinho do outro que está aqui abro abro a massinha grossinha aí eu pego um pedazinho redondo da grossura que você tiver corto dois círculos tá vendo? dois círculos e vou tirar um pedacinho de cima né? aqui eu vou fazer esse acabamento em cima esse acabamento em cima e vou colar pra seus bolsinhos tá? agora nós vamos fazer a cabecinha então vamos pegar uma das cabecinhas que nós já fizemos uma das cabecinhas que nós já fizemos e já pintamos no primeiro vídeo a gente ensina né? então vou colar faço colinha e vou colar e vou colar deixa eu pegar mais um palitinho pra colocar pra ficar mais firme tá vendo? agora vamos fazer o bracinho pegamos a cor de pele pegamos a cor de pele pegamos a cor de pele vocês vão pegar 24 gramas de massa para cada bracinho tá? e aí vocês vão fazer um rolinho pode fazer grossinho mesmo porque eles vão afinar quando secar e como a cabeça tem isopor ela não vai diminuir muito então você não pode fazer o braço muito fininho senão depois vai ficar desproporcional ao corpo tá? e aí o bracinho você faz um rolinho de 8 cm e aí você faz a mãozinha mãozinha cotovelo ajeita aperta vamos puxar um dedinho e fazer a marcação dos dedos e da mesma forma a gente vai fazer a outra a mãozinha mãozinha cotovelo virou ajeita dá uma leve amassadinha puxa o dedinho e faz os dedinhos e faz os dedinhos coloquei aqui ok? agora eu vou pegar a massa branca vou abrir aqui vou pegar um cortador esse aqui tem 6 cm 2 cm eu vou cortar 2 vezes vou cortar 2 vezes e aí eu faço esse movimento e aperto aqui se você quiser fazer com um cortador maior vai ficar mais fofa ainda tá? e aí e aí Vamos fazer a mesma coisa na outra. Tá vendo? E aí nós vamos colar. Vou colocar aqui um palitinho do lado de cá e um palitinho do lado de cá. Tá? E aí nós vamos colar. Vou colar com a estampânia, que dá pressa, né? Ajeita direitinho. Vou pegar aqui uma bolinha e quero deixar ela com esse movimento, secar nesse movimento. Mesma coisa com o outro bracinho. E aí a gente cola. E eu vou fazer a mesma coisa do movimento. Tá? Vou pegar aqui um minuto menos. Vou botar um lacinho na rachadela. Só tem que descobrir aonde abre. Achei! Vamos lá. Eu vou colocar um aqui no papatinho. E vou colocar um aqui na blusinha e um aqui no meio. Para agilizar um pindinho de estampânia. E aí você vai pegando o lacinho e vai apertando com as técnicas. Show, né gente? E agora nós vamos fazer o cabelo. Olha que fofura, gente. Tá ficando. Agora eu tô pegando a massa ocre e eu fiz seis coxinhas. Gordinha. Três dedos ela tem. Seis coxinhas. E com essas coxinhas eu vou fazer esse movimento, ó. Aí eu viro. Aí eu viro. Até fazer na coxinha toda. Tá? Vai ficar assim, ó. Ok? Então nós vamos fazer em toda ela. Ok? Em todos os lados. Ó. Ó. Todos os lados. Tá vendo? Tchau. 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 Agora nós vamos colar. Ó. Cola. Uma. Uma, duas, três, tá? Passa a colinha nas três, vamos colar aqui, ok? Uma, duas, três e vamos colar aqui. Vou pegar aqui uma bolinha, passo essa coxinha, aperto, vou partir todinha pra formar cabelinho, tá? Todinha. Vou cortar dessa forma e vou puxar pra afinar. Passa a colinha e vou colar aqui na frente. Vou passar pra trás pra poder grudar na cabeça. Percebe-se que eu não coloquei nada atrás, tá? Então, agora eu vou pegar um cortador redondo, deixa eu pegar aqui. Esse cortador aqui, ele tem nove centímetros, tá? Pode ser maior, é que eu não tenho maior. Então, eu vou cortar ele larguinho pra poder eu poder esticar, tá bom? Então, eu vou cortar ele marrom. Eu abri a massa. Agora eu corto com um cortador de nove centímetros. Aí eu vou puxar pra emagrecer e pra sair a marca do corte. Agora eu vou cortar com o outro cortador. Deixa eu ver aqui o menor. Vou cortar. Cortar com um cortador menor de quatro centímetros. Pode ser só redonda, porque eu tô sem, então eu tô cortando com esse, tá? Eu vou cortar no meio certinho. Tá vendo? E agora eu vou colocar ele, ó. E aí eu ajeito. Ajeito. Agora eu vou abrir a parte de trás. E aí Eu vou abrir a parte de trás. Corto um círculo. Dezesseis por dezesseis. Dezesseis por dezesseis. Vou botar um mudão, ou plumante, o que você tiver aí, tá? E aí Eu vou juntar. Igual eu fiz no outro. Vou passar cola. Vou passar cola. Tudo que cai no chão eu tenho que pegar, porque é do meu cachorrinho. Ele pode estar onde tiver. Se ele escutar alguma coisa cair no chão, menina, é uma correria tão grande, né? Mas ele consegue chegar numa velocidade que eu fico boba. Quando ele era menorzinho, dava mais trabalho, porque ele saia correndo com o troço na boca, né? Agora eu falo assim, agora eu falo assim, me dá aqui, ele já paro e já joga no chão e já olha pra minha cara, entendeu? É muito engraçado, gente. E aí eu coloco, passo a colinha em volta da aba, pra poder ficar bem presinho. E aí E aí Agora eu vou pegar. Vou pegar a massa azul. Vou pegar a massa azul. Deixa eu só desculpar um pouquinho. Vou abrir. Vou cortar dois retângulos. Que é pra fazer o laço. A cordinha do meio e as duas fitas que vão ficar penduradas. Então, vamos lá. As duas fitas que ficam penduradas do laço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora eu vou colar. Então, eu vou ajeitar, deixa eu usar aqui bastante. Aqui eu vou botar um laço, uma fita. Vou botar outra fita, desse lado, tá vendo? E aí eu vou colocar uma instantânea. E vou colocar o lacinho. Dessa forma. Segura um pouquinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos esperar ela secar. E o último vídeo, nós vamos pintar, tá bom? Pra vocês verem como é que vai ficar depois de pintar tudo direitinho. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Beijos.